Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma aula dedicada à leitura, explicação e entendimento do Estatuto Social dos Correios. Então, na aula anterior, finalizamos o capítulo 3, passamos por um simulado e chegamos ao capítulo 4, que trata do Conselho de Administração. Esse capítulo que vai necessitar de 3 ou 4 aulas para ser corretamente entendido, corretamente apresentado. Então, nessa primeira aula, vamos trazer as duas primeiras sessões, que traz a caracterização e a composição do Conselho de Administração. Então, peço a você agora total atenção, total foco às informações, ao conteúdo, sem distrações. Porque o nosso objetivo é entender, é aprender e não simplesmente cumprir uma carga horária que a gente estabeleceu. A gente tem que aprender, tem que utilizar da melhor maneira possível o tempo que a gente tem. Então, vamos lá, sem mais recados, direto para o conteúdo, direto para a sessão 1, que traz a caracterização lá no artigo 34. Então, vamos lá. O Conselho de Administração é o órgão de deliberação estratégica e colegiada da ST e deve exercer suas atribuições considerando os interesses de longo prazo da empresa, os impactos decorrentes de suas atividades na sociedade e no meio ambiente e os deveres fiduciários de seus membros em alinhamento ao que está disposto na Lei 13.303 de 2016. Um artigo bem curtinho, porém cheio de elementos, cheio de detalhes, que a banca pode utilizar para elaborar uma questão e tentar derrubar você. Então, vamos analisar cada elemento, cada trechinho desse artigo. Então, ao definir este órgão como responsável pelas deliberações estratégicas e colegiadas da ST, o artigo 34 destaca a importância das decisões que são tomadas pelo Conselho de Administração para o futuro da empresa. O Conselho não se limita a decisões cotidianas, mas sim a questões de longo prazo que irão moldar o futuro da ST. As decisões do Conselho são tomadas de forma conjunta, valorizando a diversidade de opiniões e a experiência de seus membros. O foco do Conselho não é apenas o lucro a curto prazo, mas a sustentabilidade da empresa no longo prazo. As decisões devem considerar os efeitos das ações da ST na sociedade e no meio ambiente, e mostrando um compromisso com a responsabilidade social e ambiental. Os membros do Conselho devem agir com lealdade e boa fé, buscando sempre o melhor interesse da empresa. As atividades do Conselho devem estar em conformidade com a Lei das Estatais, que é o que é citado aqui, essa lei que estabelece as regras para a governança corporativa de empresas controladas pela União. Então está aqui o artigo 34, martigadinho para você, explicado. Vez ou outra vem um comentário, ah professor, você está só lendo. Vai lá, vai lá no material do estatuto, você só vai encontrar o artigo 34 e já vai passar para o próximo, para os incisos, para os parágrafos, não há uma explicação. Então o que eu trago aqui é fonte de trabalho, de pesquisa, de revisão, para tentar facilitar a vida do candidato. Então eu faço a minha parte, você faz a sua, a principal é de fato estar atento ao conteúdo. Sem brigas, a gente está aqui para estudar, para aprender, certo? Então já vamos para a sessão 2, que traz a composição do Conselho. Composição essa presente no artigo 35. O Conselho de Administração é composto por 7 membros, se tem número, tem questão de prova. E quem são esses membros? 4, indicados pelo Ministro de Estado Supervisor, 1, que é o presidente da ECT, mais um, indicado pelo Ministro de Estado da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, e mais um representante dos empregados, é nos moldes da Lei 12.353 de 2010. Vamos lá, 7 membros, 4 são indicados pelo Ministro. O quinto é o presidente da ECT. O sexto é um indicado pelo Ministro de Estado da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, ou Ministério Equivalente. E o sétimo é um representante dos empregados da ECT. Então vamos lá entender. Esse conselho é composto por 7 membros, não custa repetir. Isso pode fazer uma diferença, vai fazer a diferença, na hora da tua prova, tu não vai responder pisando em ovos. E esse número garante uma quantidade suficiente para uma discussão ampla e representativa, mas não é tão grande a ponto de tornar as decisões burocráticas e travadas. Então a composição do conselho é heterogênea, com indicações provenientes de diferentes esferas do governo e da própria empresa. A maioria dos membros é indicada por Ministros de Estado, o que garante que as políticas governamentais sejam consideradas nas decisões da ECT. O presidente da ECT, como principal executivo da empresa, também tem um assento no conselho, assegurando que a visão estratégica da empresa seja levada em conta. A inclusão de um representante dos empregados garante que os interesses dos trabalhadores sejam considerados também nas decisões que afetam diretamente a vida desses profissionais. Parágrafo 1. Os membros da diretoria executiva, exceto o presidente da ECT, não poderão compor o conselho de administração, podendo, no entanto, serem convocados pelo colegiado para participarem das reuniões, porém, olha aí, sem direito a voto. Fique atento a isso. É no detalhe que a banca tenta te derrubar. O presidente da ECT não poderá ocupar o cargo de presidente do conselho de administração, mesmo que de maneira temporária. Então, os membros da diretoria não podem compor o conselho, exceto o presidente, só que, tem mais um detalhe, o presidente não pode ocupar o cargo de presidente do conselho. Então, parágrafo 1, ele estabelece uma clara separação entre os poderes executivos e o poder deliberativo da empresa, ao impedir que membros da diretoria executiva, exceto o presidente, façam parte do conselho, a norma busca garantir o quê? A independência do órgão colegiado na tomada das decisões estratégicas. A concentração de poder em um mesmo grupo poderia o quê? Gerar conflitos de interesse e prejudicar a tomada de decisões imparciais. A diretoria executiva deve se concentrar na gestão do dia a dia da empresa, enquanto o conselho de administração busca uma visão estratégica e de longo prazo, já citado no artigo anterior. O parágrafo 2, ele reforça a ideia da separação de poderes dentro da ST. Ao impedir que o presidente da ST acumule as funções de presidente do conselho de administração, essa norma busca garantir que as decisões estratégicas sejam tomadas de forma colegiada e não estejam sob influência exclusiva do executivo. Imagina aí, presidente da ST, presidente do conselho de administração. Qual liberdade esse conselho teria? Que poder esse conselho teria? Seriam decisões parciais. Artigo 36 e artigo 37. O que é que eu encontro no artigo 36? O presidente do conselho de administração e o seu substituto serão escolhidos na primeira reunião do órgão que ocorrer após a eleição de seus membros, devendo o presidente a ser um dos membros indicados pelo ministro de Estado Supervisor. Artigo 37. O conselho de administração deve ser composto no mínimo por 25% de membros independentes. sendo que os critérios de independência deverão respeitar os termos da lei 13.303 e do decreto 8.945. Então, fique atento a esse detalhe. O presidente do conselho deve ser um dos quatro membros, quatro membros indicados pelo ministro de Estado Supervisor. Então, a eleição ocorre na primeira reunião do conselho, após a composição de seus membros, o que garante que todos os conselheiros tenham a oportunidade de participar da escolha. O presidente deve ser um dos quatro membros indicados pelo ministro de Estado Supervisor. Essa escolha centraliza a decisão do governo, demonstrando a importância do alinhamento das ações da empresa com as políticas públicas. E o que é citado aqui no artigo 37? A lei das estatais e o decreto 8.945, eles definem os critérios para independência dos membros de conselhos de administração de empresas estatais. Esses critérios visam garantir que os membros independentes não tenham vínculos com a empresa ou com seus acionistas, controladores, que possam comprometer a sua imparcialidade. A presença de membros independentes no conselho visa garantir uma maior diversidade de opiniões, reduzir conflitos de interesse e fortalecer a governança corporativa. Lembrando que a qualquer momento você aperta pause, faz a leitura no seu tempo, no seu ritmo e depois volta para cá. Parágrafo único do artigo 37. Quando, em decorrência da observância do percentual mencionado, acima, percentual de 25%, resultar em um número fracionário de conselheiros, deverá se proceder ao arredondamento para o número inteiro. inteiro, desculpa, né? Vamos lá, quais são as duas situações? Imediatamente superior, quando a fração foi igual ou superior a 0,5. E imediatamente inferior, quando a fração foi inferior a 0,5. A gente vai buscar entender isso agora, né? O parágrafo único do artigo 37 trata de uma questão técnica, porém fundamental para garantir a aplicação correta do percentual mínimo de membros independentes no conselho de administração da empresa. O objetivo principal é garantir que o cálculo do número de membros independentes seja preciso e que não haja divergências na interpretação do percentual estabelecido. O que é que diz, então, os elementos do parágrafo? Quando a fração resultante do cálculo for igual ou superior a 0,5, o número de membros independentes será arredondado para cima. Por exemplo, se o cálculo resultar em 2,6, o número será arredondado para 3. 2,7 para 3. Agora, quando a fração for inferior a 0,5, o número é arredondado para baixo. Se resultar em 2,3, o número de membros independentes será arredondado para 2. Ok? Bem tranquilo de ser entendido. E mais uma vez eu reforço, se tem número, tem questão de prova. Se tem uma regrinha aí que pode passar despercebida, tem questão de prova. Despercebida, na verdade. Então, a gente finaliza aqui com o artigo 38. Lembrando, não deixe de comentar ao final do vídeo, trazer o teu feedback, a tua crítica, a tua sugestão, para que eu possa buscar melhorar o que não está funcionando muito bem, que eu possa manter o que está dando certo. Então, o teu feedback é essencial para a gente buscar essa melhoria contínua do nosso conteúdo. Artigo 38. O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração deverá verificar o enquadramento dos indicados a conselheiros independentes por meio da análise da autodeclaração apresentada e respectivos documentos nos moldes do formulário padronizado. Então, o artigo 38, que finaliza essa nossa aula, estabelece um mecanismo importante para garantir a independência dos membros do conselho, que é a verificação do enquadramento dos indicados a conselheiros independentes. O principal objetivo é assegurar que os conselheiros que são classificados como independentes atendam aos critérios estabelecidos em lei e no estatuto, evitando o conflito de interesse e garantindo a imparcialidade na hora da tomada de decisões. Ao exigir a apresentação de uma autodeclaração e de documentos comprobatórios, o artigo promove a transparência no processo de seleção desses conselheiros ditos independentes. O uso do formulário padronizado facilita a coleta e a análise das informações, além de garantir a uniformidade do tratamento dos candidatos. A gente encerra aqui essa aula. Na próxima, a gente dá continuidade. Vai para o artigo 39. Nosso objetivo é, sim, trazer todo o estatuto. Estou aguardando o edital de nível médio ser publicado. Neste momento que você está assistindo a essa aula, ele pode, inclusive, já ter sido trazido à tona. Creio que sim. Então, estou gravando aqui, só para você entender, no dia 22 de setembro. Acredito que a partir do dia de 23, amanhã, no meio-dia que eu estou gravando, essa semana de 23, o edital já tenha sido publicado. E se esse conteúdo estiver presente, se ele está presente, então a gente vai trazer duas aulas por semana ao invés de só uma. Se não estiver presente, provavelmente, e obviamente, as aulas vão parar. Param por aqui, se não estiver presente. Tá bom? Então, você que está assistindo a aula neste momento, já leu o edital com certeza, porque eu acredito que ele já tenha sido publicado. Mais uma vez, estou reforçando aqui. Eu estou gravando no dia 22 de setembro. É uma manhã de domingo, 9h15. Já é bem a sexta tentativa de gravar esse conteúdo, porque eu gravo aqui em um estúdio improvisado, no meu quarto. Não tem isolamento acústico. Aí tem barulho de criança chorando. Barulho de portão. É veículo passando lá fora. É cachorro latino. Então, são muitas interrupções. Então, eu encontro uma dificuldade para gravar muitas vezes. Então, aqui estão as fontes utilizadas e consultadas para a construção de toda essa explicação que você acabou de ver, de ler. E, é claro, de entender. Então, nos encontramos em um próximo vídeo, em um próximo conteúdo. Aquele abraço mais do que especial de sempre. Valeu! Tchau, tchau! 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 Obrigado.